É segunda-feira, estamos iniciando aqui uma semana de programas na Aquarius TV online, bem tensa, inclusive, essa semana vai estar bombando. Vamos ver aí se a gente já está com áudio e som. Eu tô vendo aqui a Rosângela Marques, a Sônia Albino, boa tarde, Vitória Fante, Maria do Carmos Reis, legal, Nítia também chegando aqui, a Mayra, Aloysio Wilke, Francine, Laura e esse pessoal que eu tô vendo no YouTube, mas daqui a pouquinho a gente vai estar ao vivo também no Facebook, eu vou dar uma olhadinha aqui, ok. A gente já está, estamos com áudio legal aqui, agora vamos ver o Facebook já chegando também, também chegando aqui no Facebook, já tem o pessoal entrando e esse tema, gente, do nosso convidado especial, o doutor Juarez Calegaro, que é escritor, é médico, psiquiatra, trabalha com a medicina ortossistêmica, que tem uma visão integrativa do ser, é fantástico, né, ele é um, ele criou esse sistema dentro da ortossistêmica, então, eu super recomendo, já deixei os dados do doutor aqui no YouTube, né, também vou colocar agora no nosso vídeo no Facebook, que ele não me permite colocar antecipadamente. Então, quando eu compartilhar esse vídeo aqui, já vem com os dados, porque o doutor tem clínica em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, e aqui logo acima você vai encontrar os dados e também o site, o site do doutor. A especialidade do doutor e pelo qual ele sempre nos acompanha aqui é a nutrologia cerebral, mas que envolve tudo, né, todas as questões que nós temos abordado aqui passam pela questão da saúde cerebral e de uma qualidade de vida, que vai além de expectativa em anos de vida, e sim em qualidade de vida, porque não adianta a gente viver aqui nesse planeta, né, sem fazer a diferença, sem mudar as coisas, sem mudar a si mesmo, e sem ser exemplo para os que a gente vai deixando, né. Então, essa vontade de fazer o mundo melhor é que faz com que o doutor venha aqui fornecer as informações para nós aí de maneira gratuita, corajosa, brilhante, porque ele tem um cérebro incrível, e vocês estão muito bem atendidos, todos os que estão ao vivo no programa e todos os que assistem posteriormente esse canal. Quem quiser ver outros vídeos do doutor sobre rejuvenescimento, qualidade de vida, criminalidade também, o doutor fala muito, amor, experiências, né, dele também, que ele compartilha aqui conosco, é só digitar aí na lupa no canal do YouTube, doutor Juarez Calegaro, todos os vídeos dele estão tagliados, e você vai poder encontrar, assim, uma escola, não é nenhuma aula, uma escola de informações à sua disposição. O tema hoje é muito importante, a autoestima é talvez o maior problema da humanidade, né, e se manifesta, não sei se no segundo ou terceiro quesito de buscas no Google, as pessoas escrevem exatamente assim como eu vou falar para vocês agora, o que fazer para que as pessoas gostem de mim, certo? Então, assim, é uma coisa que é chocante saber que as pessoas estão pesquisando na internet, gente, isso quem pesquisa, imagina outros tantos, milhões, porque pesquisa do Google, gente, é milhões e milhões de pessoas, outros tantos que não pesquisam, mas que têm a mesma carência, né? Então, agora eu vou deixar a bola toda com o doutor, a gente vai conversando pelo chat, vão fazendo seus comentários, que eu vou... Se o doutor não tem tempo de responder perguntas, eu colho essas perguntas e depois eu passo para ele, e a gente gera novos programas com isso, tá bom? Então, vamos aproveitar, beijão a todas, Lúcia, que chegou aí, Adriana, beijo a todas vocês, né? E eu vou trabalhando aqui e o doutor vai, enquanto isso, trazendo muita luz para esse tema tão fantástico. Obrigada pela presença, doutor Calegaro. Aqui vou ampliar, o senhor já pode seguir. Ok. Então, vamos ter, clarificar o conceito de nitrologia cerebral para atacar o problema de nós gostarmos de nós, que é melhorar a nossa autoestima, e depois que melhorar a nossa autoestima, nós temos mais probabilidade, se ela é baseada em méritos reais e não fictícios, aí uma distinção fundamental, né? Porque aí, então, nós passaremos a, digamos, ter mais facilidade de selecionar e manter pessoas também capazes de amar a si mesmo, não é? Digamos, baseada em méritos reais e não fictícios, né? E aí, então, elas vão nos selecionar também. Então, aqui já tem uma regra de ouro, não é? Quanto mais tu está evoluída nessa direção, mais tu tem capacidade de detectar pessoas evoluídas para haver uma parceria no sentido de relações simétricas, que são tabelas de valores e objetivos da vida, sentido da vida. Porque se não tem a mesma tabela de valores, elas vão, vai romper a relação, sedutarte. Então, tem que ter uma prioridade. Por exemplo, se uma tabela de valores é baseada nas três leis da vida, que é lei da conservação do indivíduo, prioridade um. Prioridade dois, conservação da espécie. Porque pode dar um casamento aí, inclusive, esse amor, não é? E o terceiro lugar, evolução do indivíduo e da espécie. Porque eles vão chegar a um acordo do tipo de educação que eles vão dar para os filhos, não é? Então, essas perspectivas, a gente, por intuição, a gente seleciona, por exemplo, no caso do amor conjugal, vamos começar com um bem interessante, porque o futuro da humanidade depende deste, não é? Nós temos aí relações simétricas que é a tabela de valores. Isso aí. Não é? Aquelas três leis da vida do Alex Carrel, que é o Prêmio Nobel, e que diz que isso aí tem uma base biológica, é uma moral baseada em programa genético. É o primeiro que defende que a moral tem origem no programa genético. Essas três tendências que nós temos, conservar a vida, propagar a espécie e evoluir espiritualmente. Tu vê isso já, não é? Nas quatro, digamos, níveis da realidade, que são classificados, por exemplo, já no tempo de Aristóteles. Ele já dizia, tem o nível dos minerais, tem o nível dos vegetais, o nível dos animais e o nível humano. Por exemplo, tu faz o mineralograma do cabelo, tu já está detectando no nível de mineral o que pode estar sabotando. Tu gostar de ti em méritos reais e, ao mesmo tempo, fazer uma seleção em méritos reais de outra pessoa. Por exemplo, tu pode, então, se tu está, o mineral que eu já falei, que uma carência deles pode dar depressão, pode dar ansiedade, já falei em outras lives, né? Então, o resultado, se tu está com estresse oxidativo, depressão e ansiedade, já nesse nível, já capta alguns marcadores de estresse e depressão e de ansiedade, que estão bloqueando o nível mais humano, não só bloqueia a flora intestinal, que é do mineral vai para o vegetal, mas bloqueia também a nossa parte animal, que é o nosso cérebro reptiliano, por cima dele, nasce o cérebro de mamífero inferior, depois, por cima dele tem o cérebro de mamífero superior, que os materialistas dizem que o nosso cérebro está aí, não é? E os espiritualistas, como o John Eccles, que é o prêmio Nobel, e hoje, o Tanzi, que diz que o ídolo dele era o John Eccles, diz assim, não, aí tem mais um nível que o John Eccles chamava neo-neocórtex, que é especificamente humano, não tem nada a ver com o cérebro de macaco, não é? Então, nós temos aí o córtex cerebral, a camada superior, que lida com o pensamento, com o processamento, não é? de informação, esse nível aí tem, na verdade, quatro tipos de representação, a representação da nossa parte reptiliana, depois a parte, digamos, de mamífero inferior, todos os animais que têm mama, não é? E quatro patos, não é? Depois tem o macaco, que anda com duas, já levanta ali, tem mama, mamífero superior, não é? E, finalmente, o ser humano, que tem aquela categoria, tem uns que ficam meio trancados lá no homo, Faber, que é o circuito olho e mão, não é? Então, que estão lá, naquele homo, digamos, muito parecido com as habilidades do macaco, não é? Que ele lidava, via de olho e mão, ativando os circuitos para pular de árvore em árvore, não é? Principalmente de galho em galho, se agarrando. Depois vem o homo, digamos assim, loquias, que eles, no máximo, aprendem a falar com muito treinamento, 500 palavras. Nós temos no Museu do Lúcio, muito parecido com as habilidades do macaco, mil linguagens, entende? Que está no museu lá, mostrando que nós temos não só palavras, mas frases, não é? Temas, que é o assunto, são temas, depois tem o discurso. Então, até muitos psicanalistas, como o Lacan e os lacanianos, eles seguiram a classificação, não é? Em que esqueceram esse nível chamado temático. Então, a psiquiatria, por exemplo, essa, baseada em vox sistêmico, não é? Ela, 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 eu já falei aí, na última vez, que tu, por exemplo, numa reunião de família, tu pode ter, não é? As simetrias, ou seja, discordâncias, a respeito do tema, não é? Sexo, do tema, dinheiro, do tema, educação de filhos, do tema, por exemplo, como lidar com parentes e amigos, do teu lado, do lado, do outro, o membro da família, do outro conjo, tudo isso é um ponto-chave para uma terapia de casal e de família. E isso aí, então, essa análise individual, sem a bipessoal do casal, e sem a grupal da família, e depois ver como o grupo familiar interage com os outros grupos daquela, daquela cidade, daquele estado, da nação, que hoje, como é que a internet tem na aldeia global, os homesteads, por exemplo, não é? Que essa coisa de tu, os nossos filhos ficarem um tempo numa família americana, ou até soviética, e vice-versa, né? Que seria o ideal para acabar com as guerras, porque, uma vez eu falei com a especialista da Unesco, num avião, e falei sobre o exemplo das formigas, as formigas vivem brigando, as pretas, vamos dizer, com as vermelhas, tá? Se matam quando se encontram. Agora, quando tu pega os filhotes das duas, e faz um homestead, bota numa das, das linhadas de uma delas, os dois tipos de filhotes, e bota na outra, que eu sugeri isso, na Unesco, e depois foi instalado na Unesco isso. Não sei se foi coincidência com o que eu falei no avião. Eu citei um pesquisador chamado Bion, que ele fez essa experiência, e aí viu que as formigas não brigavam, porque estavam respeitando os filhos dela no outro formigueiro, entende? E só depois que eles cresciam, porque eram adolescentes e adultos, aí eles começavam a guerrear. Então, seria muito interessante a gente fazer isso, de manter sempre filhos, jovens, passeando em outras nações, e os de lá passeando aqui, porque ninguém vai largar uma bomba em cima dos seus filhos. Está vendo como tem soluções para o amor? O amor, o primeiro, por exemplo, o amor a si mesmo, existe uma hierarquia. No caso de tu estar ameaçando a tua vida e a da espécie, o Carvel fala nisso. Não é? Os avós, por exemplo, passaram fome na Espanha para deixar os filhos comendo. E eles estavam morrendo de fome. Morreram de fome para salvar os filhos e os netos. Então, num caso de hierarquia das três leis, a lei da conservação do indivíduo é sacrificada pela lei da conservação da espécie. O pai, a mãe, inclusive os jovens, agora, a lei da evolução espiritual, o nazismo. Os nazistas estavam avançando em direção à França, à Colônia e outros lugares. O que acontecia? Quando eles prenderam oficiais, digamos, franceses, ameaçaram de matar eles, e eles falaram, não tem problema, pode matar, que eu não vou entregar os segredos para vocês invadirem e massacrarem a nação mais rapidamente. E aí eles, não, mas vamos pegar a tua família também. Eles dizem, vai me doer muito, mas eu tenho um amor acima da sobrevivência minha como indivíduo e da espécie, eu tenho uma outra que é a evolução espiritual do indivíduo e da espécie. Vocês vão doutrinar lá para você se meter a uma ditadura, entende? Então, eu prefiro eu e a minha família me sacrificar, mesmo vendo eles ser procurados, e eu, para salvar a pátria, a mãe pátria, que é o símbolo da, digamos assim, da democracia. Vocês são a ditadura. Então, vê, tem pouca gente que atingiu esse nível de evolução desses generais franceses. Estão dispostos a sacrificar como indivíduo, como espécie, para haver mais consciência e liberdade que a evolução da humanidade, entende? que ele é o símbolo, ela é o símbolo ali. Porque o que é uma ditadura? Ela procura ter tirado a consciência e a tua liberdade. Liberdade de e liberdade para. Que a Karen Rony, o livro que eu recomendo, ela distingue. A primeira vez que eu vi essa classificação, de dizer que tu, na medida que tu vai melhorando a tua autoestima, baseada em mérito real, tu vai esse amor a si mesmo, baseada em mérito real, tu vai sendo capaz de garantir mais liberdade de dor, temor, rancor. Ou seja, de depressão, ansiedade e agressividade. Tu passa a controlar mais essas três coisas e prevenir que isso não venha na tua vida. Qual é o maior problema hoje da humanidade? o fracasso da psiquiatria que eles admitem nos congressos. Estamos fracassando frente ao aumento do suicídio. Então, não sabemos nada ainda sobre suicídio. E eu já falei aqui que eu falei com o presidente da Organização Mundial da Saúde, ele era presidente lá, o doutor Jorge Alberto Costa e Silva, e ele veio especialmente ao Copa d'Or para debater comigo que eu tenho a gravação. Ele queria saber o que que o meu enfoque ortomolecular que era sistêmico e ele via nisso uma coisa importante, o que que tinha para resolver o problema das depressões refratárias? O que que é isso? Aquelas que levam para o suicídio. Eles estavam dizendo assim, não é? Que os bons antidepressivos, ele dizia, ele começou o discurso assim, tá gravado, eu tenho essa gravação, entende? Então, ele dizia assim, os bons, o melhor dos antidepressivos, não é? Por melhor que seja uma combinação, na época, 25% ficavam refratário, quer dizer, candidatos são suicídio, entende? Tá vendo? E, então, eu vim para saber o que que vocês têm para evitar esses refratários, entende? Era um sujeito extremamente honesto, era um orgulho para a Organização Mundial da Saúde, entende? Presidente brasileiro, Jorge Alberto Costa antidepressivo, e antes tinha sido orgulho para o Brasil, porque ele, além de presidente da Organização Mundial da Saúde, ele tinha o histórico de ser o presidente da Associação Mundial da Psiquiatria, tá vendo? Olha, veio humildemente querer saber o que que tinha, né, de novidade, mente aberta, isso é uma forma de amor, mente aberta, a gente não está fechado para receber feedback, e onde é que nós estamos falhando, entende? Onde é que estamos falhando? Olha isso, é mente aberta, a gente tem que ter abertura para o feedback, não só, não é, de selecionar elogio construtivo para a gente se manter, cultivar mais aquela virtude que foi reconhecida, e a gente não fazer falsa modéstia, né, mas naquilo em que a gente foi criticado, a gente aprender com a experiência dos outros, que ninguém é Deus, o grande segredo dele ser o grande líder é que ele não se achava um Deus, eu me lembro de uma cena do Platão dando uma festa, viu? Platão que apontava, né, com o dedo para cima, para te ver primeiro entender como é que o Criador daquelas estruturas geométricas maravilhosas que ele construía, que hoje a gente chama fratais, e que o Nascido e o Aramem hoje chama holofratal, em todos os níveis do universo, tem um padrão estrutural, tem um padrão, o mesmo padrão, né, por exemplo, um floco de neve é um hexágono ali, basicamente, mas esse hexágono existe, não só na água, ele existe, por exemplo, né, na distribuição da nossa célula no cérebro, o nosso cérebro se organiza sob forma de um hexágono, entendeu? Então, isso, visto de cima, que a gente chama cristal, entendeu? Agora, cada hexágono forma uma coluna de seis andares, então, é, são um cristal de seis andares visto de cima e com um neurônio no meio, que nem nos flocos de neve, e ao mesmo tempo tu vai ver as galáxias elas são também espirais que tem um centro que se tu examinar o cálculo da periferia, o modelo matemático atual, não é, que mostra, não é, do Aramem e Degenes, outro grupo, são dois grupos diferentes, fizeram o mesmo cálculo e concluíram que esse modelo chamado, não é, holográfico, holográfico e ao mesmo tempo de, 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 entropia versus e formação, entropia quer dizer tudo que leva para baixo, tudo que é tóxico do ponto de vista no mundo físico, que vai aí para o químico, que é o tóxico aí, da outra molecular, né, depois tem o o tóxico das bactérias tóxicas na nossa microbiota, depois tem o tóxico, por exemplo, da nosso cérebro, que é os nossos maus hábitos, entende? E depois tem o tóxico das instituições, que são essas leis que os espanhóis muito irônicos brincam assim, e te a la ley, e te a la trampa, ou seja, uma série de leis ou mexidas na constituição, emendas, que fazem com que tu possa tirar proveito de uma lei justa para fazer injustiça na hora de interpretar a lei, entende? Então, tu tem assim em todos os níveis, não é? Tu tem em todos os níveis da organização, né, do mundo ecológico, do mundo psicológico, do mundo social, tu tem estruturas tóxicas e tem estruturas nutritivas, é isso que eu chamo, portanto, a orto-molecular que começou ali com as moléculas, mas depois foi para baixo, não é? Na física, depois foi para cima, não é? Com a biologia, por exemplo, da microbiota, que é um exemplo bem didático, depois tem lá em cima o cérebro, que o teu inconsciente tem o lado tóxico do teu inconsciente e tem o lado nutritivo, entende? O nutritivo te ajuda a criatividade, que é o lado criativo do consciente. Agora, tem o lado destrutivo do consciente, os psicopatas tomam decisões conscientes de crescer à custa dos outros, contrário ao amor, a lei do amor, entende? Então, está vendo? Essa nutrologia cerebral não se restringe só ao lado atômico dos nutricionistas clássicos, seja da nutrologia da associação médica, do departamento, seja dos nutricionistas. A gente tem que ver para baixo e para cima, então é um enfoque sistêmico. O que é enfoque sistêmico? Baseado em teoria geral de sistemas, que todos os sistemas se comunicam, todos esses aí que eu falei, que é a regra número um da ecologia mental do doutor Gregory Bateson, que era consultor científico na Universidade da Califórnia e pertencia na Fundação Macy, uma fundação que reuniu os grandes cérebros da época e lá estava o Eric Fromm, que era esse psicanalista da Escola de Washington, companheiro da Karen Orden, esse livro aí que eu estou recomendando. E ele que deu a definição de amor no sentido objetivo, amar é crescer e fazer crescer. É um conceito operacional, se tu está crescendo e o outro crescendo, o que é crescer? É acrescentar mais felicidade, mais paz, felicidade, amor, quer dizer, quanto mais tu cresce, mais tu é feliz e mais tu faz feliz o outro. Isso é amar e crescer. Agora, por que as pessoas precisam, qual é a condição para a gente crescer e fazer o outro crescer? A gente tem que pegar uma definição que já o Spinoza, o Baruch Spinoza, já, não é? Ele já tinha dado uma definição do mecanismo pelo qual funciona o amor. Ele dizia assim, o amor, eu vou tornar mais didático, mas você, o espírito da definição, já está lá. ele dizia que o amor é uma resposta amistosa que tu dá às fontes que tu atribui como mais importantes para te fazer feliz. Olha que interessante, é uma resposta às, digamos assim, real ou fantasiada, real ou fantasiada, das principais fontes que te causam prazer, que te causam alegria. Ora, isso é muito importante porque então tu vai ver que existem amores tóxicos e amores nutritivos. Se tu tem uma percepção real das fontes de felicidade, na outra pessoa, é aquela pessoa, tu selecionou uma pessoa nutritiva para ti, e não tóxica. Agora, se tu te iludiu porque tu está percebendo nela fontes de felicidade, que a fonte de felicidade tem que estar em equilíbrio para os tipos. A felicidade do teu corpo e do teu cérebro. A felicidade do curto prazo do teu corpo e do teu cérebro pode ir longo prazo. E a terceira coisa, a felicidade tua do outro e da sociedade e da natureza. Tem que estar no equilíbrio do teu eu com o resto, com as três comunicações que tu faz com a natureza, com a sociedade e contigo mesmo. Bom, então, veja que temos aí uma visão do amor que eu já falei no critério de simetria, que tem que ter tabelas de valores simétricos. Mas tem que ter tabela de valores complementares. Por exemplo, se tu tem uma flexibilidade mental para ter momentos em que tu descobre que a melhor coisa é tu escalar a montanha da existência com o outro, percebendo que naquele trecho da escalada da montanha o outro tem mais informação para você subir e mais depressa e tu ter flexibilidade para naqueles momentos tu obedecer a ele, concordar com ele, colaborar com ele, então, ter um amor, colaboração, integração com o teu companheiro, vocês vão subir mais depressa, vocês vão ter o que no voo para a lua eles calcular o benefício vamos ver em todos os níveis, por exemplo, no nosso caso, o piloto lá que tem o benefício físico, mental e social, não enlouquecer, lá na nave, tem bem-estar físico, não adoecer e não enlouquecer também, não brigar com os olhos e não enlouquecer. Bom, então, isso é os benefícios do físico, mental e social, sair daqui até a lua, tendo um, digamos, um programa que eles chamavam rede PET, rede PET, de programação e avaliação, que em inglês é evaluation, técnica, ou seja, de avaliar tecnicamente os benefícios físicos, mentais e sociais e também da máquina, porque ela vem com a comunicação homem-homem, homem-máquina, homem-natureza, sociedade, pesado ali dentro e homem-máquina. Bom, isso é o PET, digamos assim, benefícios, bem-estar físico, mental e social do piloto. Agora, tem o TCR, isso é o lado positivo, nutritivo, isso aí que eu falei, agora tem o outro, o TCR, o que é que é TCR? Tempo, custo, risco. Quanto menos tempo, menos custo e menos risco nessa trajetória daqui à lua, melhor é o programa, não é? Então, o que é crescer e fazer crescer? Essa complementaridade no trabalho de equipe, de amor, colaboração e integração, que alguns sabem mais numa coisa, outros sabem mais noutra, um, então, discorda, impõe seu ponto de vista, sua opinião, o que mais sabe, os outros concordam que naquilo ali, ele é o que vai ajudar todo mundo chegar com o TCR mínimo possível e o BPS lá, bem-estar físico, mental e social, e junto com a máquina, chegar lá. Então, esse perto de tempo, custo, risco e benefícios, né, foi o que mil computadores na época, cada um fazia uma coisa para levar essa nave para lá, entendeu? e chegar lá. Então, agora tu imagina assim a pergunta que a gente faz, aqui que chega, queridinho, doutor queridinho, o que que eu posso, eu preciso fazer para ir para a Lua? Eu digo, bom, eu acho que tu tem que ter uma tecnologia, né, para ir para a Lua, para que todo mundo goste de ti, enquanto voltar também, tu não fique no mundo da Lua, porque existe um programa também para lutar, porque eu digo, se dá uma morte do outro, tem que saber também, não é, metabolizar aquela perda, não é, e não fazer um luto, não é, que poderá ter destruído. Bom, então, voltando lá, existe, portanto, não é, uma rede de atividades e eventos, que essa rede perto se compõe de atividades e eventos. Até na época, na Fundação Getúlio Vargas, onde eu dei uma palestra sobre estresse e outra que me pediram sobre causa de adoecimento social, não é, em que foi depois de uma segunda palestra, que depois não, 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 não houve, não é, essa palestra por outras razões, mas veja que eles já estavam captando essa importância da gente estudar as causas do estresse, que eu falei aqui que ninguém sabe nada sobre causas do estresse, né, porque eu disse que o estresse, ele tem o lado, tem fatores estressores, nos cinco campos, esses que eu te falei, tudo que é tóxico naqueles cinco campos produz estresse, então, o estresse que tem aí, o pessoal conhece só o hormonal, que é um fator biológico, fatores que atacam o fator biológico, vai mexer lá no eixo hipófise supranrenal, né, mas não conhece os fatores do córtex cerebral, onde se dá processamento de informação e que o Instituto de Psicologia e Psiquiatria Cibernética de Kiv, não é, que eu trouxe esses conhecimentos para o Congresso Cibernético em 72, imagina, eles dizem que tem três tipos de estresse que podem destruir o teu modo de pensar, hiperexcitação no córtex, hiperinibição no córtex e hiperoscilação do córtex, são fenômenos bioneuroelétricos do córtex, o que que faz hiperexcitação, não é, e aí veio aquilo que eu falei, hiperexcitação, não é, é quando, por exemplo, se fazem juntos, vai para Miami, tira férias, tu fica hiperexcitado, não é, e tu pode, então, ter uma coisa que já tem na classificação de danças mentais, né, no DSM aí, já tem, que é estresse por excesso de novidades, entendeu, o cérebro, ele tem um limite de mensagens por dia, uma capacidade de canal, que a gente diz, se ele não aguenta mais de 10% de novidade, entende, por mais agradável que sejam as novidades, ele se estressa, e ele pode entrar numa hiperexcitação perigosa, né, no início, fazer um quadro maníaco, depois de entrar em depressão, é o que acontece com pessoas que estudam e não tem horário para estudar, entende, em época de vestibular, de concurso, o sujeito viola uma regra chamada Lei de Maggiore a Moço, que é uma regra de Moço e Maggiore, dois fisiologistas italianos, né, e que mostraram que tu estuda mais de 45 minutos, já começa a faltar combustível para o teu córter cerebral, e aí ele, tu já perde o controle, tu já fica sem flexibilidade no psicossocial, já começa a dar problema com os outros, entendeu, então tu descansa, estuda 45, descansa 15, é uma regra que eu já tinha aprendido com o psiquiatra na época, antes de entrar para a faculdade, Emílio Miley Lopes, que era um psiquiatra, escreveu três volumes sobre manual da psiquiatria, ele já citava essa regra aí, só que mais tarde se descobriu essa capacidade de canal com a teoria cibernética, porque que a gente se estressa mesmo tendo boa vontade, entende, e a mesma coisa, né, é o estresse por trivação de estímulo, que eu já falei na outra vez, que dá a sua, vem rápido, ele adoece menos do que deixar ele sem estímulo, na gaiola, como a gente fica hoje dentro de casa, principalmente os pobres, não tem dinheiro, ficam socados aos muitos, fazendo um estresse de densidade física, muita gente, mas com pouco estímulo, né, agradável de socialização, quando tu pega e dá cocaína, por exemplo, me lembro do Dr. Carneó, que veio de São Paulo falar aqui, que tu dando assim, a anfetamina para natos, né, se eles estão socialmente bem integrados, né, uma dose X lá, não acontece nada, agora, se tu, com aquela mesma dose, tu bota eles muito socados, assim, que a nossa, essas famílias pobres que têm um espaço muito pequeno, eles enlouquecem, entende? Então, tu vê que o estresse de densidade se soma ao fato de uma droga tu ficar vulnerável a uma droga, entende? Então, isso pode acontecer com o álcool, com o café, entende? Nesse pessoal aí, não é? Com a má alimentação que 40%, bom, isso tudo deteriora, fazer com que a gente goste da gente, goste dos outros e goste da vida, porque isso tudo anda junto, então não tem uma fórmula básica para a gente fazer os outros gostarem da gente, se a gente não amadurecer em todos esses livros, melhorar a comunicação com a natureza, com a sociedade e com a gente mesmo. Comunicação com a natureza, há o melhor, um livro bem pequenininho, simplesinho, de Lutzenberger, se chamado Gaia, Gaia, ele mostra ali, no mundo dos minerais, como é que os minerais assim, na água, do oceano, no ar, e os minerais da terra, que a gente chama litosfera, a terra, a atmosfera, a hidrosfera, como é que eles interagem, e que quando a indústria mexe nesse equilíbrio desses minerais, os minerais vão afetar aqueles quase, seres, quase, é o que a gente chama, quase espécies, que foi descoberto agora, no século, de 2020 para cá, que foi se desconhecendo das teorias quase espécies que eu já citei aqui, ou seja, não é mineral, e não é animal, não é vegetal, não é animal, é uma criatura que parece, é quase uma espécie, que são os vírus aqueles, tu pega, por exemplo, vou citar um exemplo, tu pega determinados tipos de vírus, tu bota numa espécie de liquidificador e aumenta a rotação, mais de 2.500 rotações por segundo, ele pulveriza, vira caco, é como se diz assim, despedaça os braços, as pernas, a cabeça, o tronco do vírus, a estrutura dele é desmontada, agora, esses vírus, como são predominantes minerais, eles fazem que nem aqueles robôs dos filmes de infecção, daqui a pouco começam a juntar os pedaços, e eles estão vivos de novo se replicando, então, tem um momento que ele é cristalizado, do tabaco, por exemplo, do cigarro, vírus do tabaco, ele é cristalizado, conforme a circunstância, ele cria a vida, entende? Então, então, tu vê que nós não podemos respeitar a nossa comunicação, uma moral da história, com a natureza, senão a gente pode estar pagando aí, isso aí também que está acontecendo com as zoonoses, 40% dos vírus, é quando a gente maltrata os animais, tu bota eles confinados, começa a surgir vírus mutantes que estavam ajudando o animal a ser feliz, né? e gostar de si e dos outros e da vida, faça aqueles animais sofrerem, ficarem raivosos, ficarem, coisa, não é? Tu tem vírus da raiva, coisa, por exemplo, tem um monte, a maior parte dos vírus que nós fazemos vacina é quase tudo vírus chamados zoonoses, são vírus que foram produzidos historicamente por ambientes poluentes da agricultura, da indústria que maltrataram, não é? o mundo vegetal, né? E produziram águas tóxicas, como eu já falei, isso tudo faz com que, então, o nosso já, o nosso DNA já, a primeira proteína que existe no processo da vida é tubulina, vocês podem pegar isso no, é uma proteína, né? que está lá no livro do Jeffrey Satinover, chamado Cérebro Coêntico, tá? É um professor de física, matemática, e que antes foi presidente da sociedade jungiana, aquela que diz que a gente tem quatro níveis de organização, né? O sensacionar, sentir, pensar, intuir, tá? E ele, então, mostra ali uma espiral de dez níveis de organização que começa com o tubo, a tubulina, depois forma microtúbulo, e no microtúbulo ele já cita um engenheiro, um físico, chamado Tudzinski, nesse livro dele, lá no Lapentes, no livro, mostra que ali ele constatou, viu, que o microtúbulo, ele já tem ali, não é, uma estrutura, um padrão de organização para a colaboração, fazer jogos sistêmicos de colaboração, e o outro jogos sistêmicos de competição. Ora, a gente sabe que sempre por trás da colaboração existe o amor, não é? E a competição existe a agressividade, não é? Então, tu vê, o amor e o ódio já está lá, né? Naquele nível, e depois vem os outros dez níveis, os outros dez níveis passam assim, né? Pelo neurônio, passam, né? Depois por agregados neuronais, que são regiões, né? Tem regiões hoje, tem 109 regiões, que as pesquisas já mostraram no rato, apesar que o rato, o cérebro do rato é do tamanho do seno de caça, comparado com o tamanho do nosso, que é do tamanho do papel delfício. E a maior parte dos pesquisadores ainda estão nessa mentalidade ratomórfica, de achar, a generalizar as coisas que acontecem com o rato conosco. Ali tem uma base, uma boa pista, mas não é por ali, tanto que ele não chegar no frontal daqueles 19%, que é o cérebro de ligação do espírito, que, por exemplo, um casal, para se gostar, quanto mais ele tem essa tabela de valores que diz assim, quem tu é, diz assim, bom, eu posso dizer assim, que eu tenho eu tenho uma estrutura corporal e cerebral, física, de matéria e de energia, e de informação que transforma a matéria e energia nesse corpo, que o Einstein já tinha demonstrado isso na equação, mas por cima dessa matéria e energia, que quando queima no metabolismo do meu cérebro, sai uma fumaça, que nem uma floresta que está produzindo fumaça, não é? Então, esse cérebro metabólico está gerando uma fumaça que os neurocientistas chamam a mente. Então, a mente, não é? O cérebro produz a mente, tá? Tudo bem, mas eles não conhecem nada do físico acúrtico, que é o seguinte, que a mente, ela tem um cérebro de ligação com a sua mente, tem uma ligação com um computador que é totalmente diferente do computador neuronal que é o nosso cérebro. É um computador que tem as cinco características que tem o nosso computador neuronal, como qualquer computador, um vírus tem isso, uma bactéria tem isso, né? Todos aqueles níveis que eu te falei, mineral, vegetal, limão, humano, todos têm um computador padrão, computador padrão, tem unidade de entrada, unidade de processamento, unidade de saída e dois tipos de percepção das consequências internas daquilo que tu fez e as consequências externas do que tu fez. Então, a gente chama isso EPSR2, entrada, processamento, saída, realimentação interna e externa, que Arthur Kester, que é o sucessor de um filósofo inglês chamado Bertrand Russell, é considerado o grande sucessor com aquela visão panorâmica que ele tinha, não é? Ele diz o seguinte, que nós temos esse efeito jânus em todos os níveis da natureza, tanto na célula, como nos serve na sociedade, nós temos feito jânus, jânus era um deus que tinha duas faces, a face externa olhando para fora da cidade romana, toda a cidade romana na porta tinha o deus jânus, com duas faces, olhando para a política externa, que é o feedback, o que está acontecendo com os povos que nós estamos dominando, o que a gente faz para eles e como é que eles nos recebem, porque por que durou mil anos? Ele usou a tática do amor com os dominados, ele pegava as lideranças dos dominados e dava um título honroso de cidadão romano com certas regalias, eles então zelavam pelo título honroso e com certas managens, e com isso dominaram o minano-se, e ao mesmo tempo dentro eles tinham a face olhando para a política interna, para manter tudo de modo amoroso, colaborativo, integrativo, internamente e externamente, é a lei do amor que vence agressão, competição e autoafirmação que destrói esses temas, tanto aqui dentro como fora, no processo civilizatório, entendeu? Então, está vendo o efeito Janus, é importante, e um outro efeito que ele descobriu, não é, que cita da cibernética, porque isso aí é cibernética, né? Ele cita o efeito das regras fixas e regras flexíveis, que a gente tem que entender isso também, uma célula tem regras fixas, não é, que é o DNA, o código, a herança genética, por exemplo, né? E tem as regras flexíveis, que são as regras epigenéticas, conforme as circunstâncias em que a célula está, né, no contexto daquele cérebro, daquela sociedade, tu muda em frações de seguros, as regras de jogo, para tentar obter mais colaboração e integração para sobreviver e viver melhor, entendeu? Então, cada coisa que a gente está falando aqui, tu já está mudando a tua programação epigenética, ok? Um conceito mesmo, no Congresso de cibernética vem um de Israel, um cientista de Israel, dizendo, não é, em 72, já dizia, cada conceito nosso, ele está mobilizando a convergência de 100 mil neurônios, tu imagina, flechinhas, não é, chegando de 100 mil neurônios para um determinado neurônio, e esse neurônio mandando flechinhas para mais 100, então, isso aí é um conceito, o conceito gera princípios, o que é princípio? Relações entre, né, conceitos, por exemplo, né, o tempo e o espaço, tu tem um, aí tu descobre que a relação entre tempo e espaço tu chama velocidade, quando tu tem duas dessas, desses conceitos, tu tem o conceito de velocidade e de tempo, tu fica sabendo, descobre por equação matemática o espaço, se tu tem o espaço, não é, e o tempo, tu descobre a velocidade e assim vai, então, quer dizer que tu vê que conceitos geram princípios, relações entre conceitos, relações em variantes que a gente chama estruturas, né, bom, e esses princípios geram modelos, o que é modelo? O que é a cibernética ao fato? Trabalha com modelos, é um conceito original da cibernética, não é? Que modelos geram programas, programas do quê? O que é modelo? Uma representação de aspectos da realidade, quando tu quer que uma pessoa goste de ti, tu não deve te iludir, não é, de que ela tem os mesmos modelos que tu, não é, todos simétricos e todos complementares que tu desejaria, tu tem que se desiludir para viver um grande amor, tu não pode esperar que ela tenha os mesmos modelos, não é, e os mesmos programas, tem que ter uma taxa de tolerância para vocês acertarem com o tempo, com a boa vontade, se complementar, tu complementa ela com os teus modelos e ela complementa com os teus, e daí vocês deduzem os programas, o programa é a implicação pragmática dos modelos, implicação pragmática de como diagnosticar o quanto por cento eu estou errando nesse negócio e o quanto por cento é tu que está errando aí, e o quanto por cento é coisas que escapam do nosso controle, por exemplo, né, essa crise aí social, enfim, então, diminuiu o dinheiro e uma parte disso está criando problema para nós dois, não é a tua culpa, a tua nem culpa minha, entende, é culpa de um sistema que escapa do nosso controle, né, no curto prazo, podemos, talvez, controlar no longo prazo, se a gente tiver voto mais consciente, estudar como evitar que as instituições tóxicas causem problemas sobre a nossa família e cause sobre nós, né, então, veja que, para mim, fazer com que as pessoas gostem de mim, eu tenho que fazer com que todo mundo goste de si e goste da sociedade e goste da natureza, ok? Então, não tem outro caminho a não ser a evolução espiritual, não é seguir aquela terceira lei, né, da vida e colocar ela acima de tudo, conservar-se como indivíduo e conservar-se como espécie é sobreviver como indivíduo e como família e evoluir como indivíduo e como espécie é para viver melhor, tanto como indivíduo e a sociedade viver melhor e a gente não deve perder de vista que o sentido da vida é isso, se a gente não sintonizar esse sentido da vida, a gente nunca vai sair da ilusão de que a gente vai encontrar um grande amor assim, vapt vult, a gente constrói um grande amor, entende? A gente constrói pessoas que vão gostar cada vez mais de nós na medida que a gente vai se aperfeiçoando, que todos nós somos imperfeitos, a maior tragédia da humanidade é que todos nós temos limitações de recursos e nós temos que, graças ao processo de aprendizagem, a gente vai aprendendo com erros e com êxitos, a gente vai melhorando os nossos recursos para vencer limites e seguir aquele lema americano no auge da grandeza dos Estados Unidos que dizia assim, o difícil nós fazemos hoje, o impossível amanhã, na medida que a gente vai aprendendo com os nossos erros e com os nossos êxitos, né? E assim no amor também, eu digo que que todo mundo gosta de ti, segue esse lema, o difícil nós vamos conseguir um pouco hoje, não aqui e agora, prestar atenção até hoje de noite, que eu possa, por exemplo, subir alguns degraus hoje, ou um degrau que eu subo em cada dia, na escada de mais consciência, mais justiça, mais liberdade de dor, temor, rancor, fazendo terapia cognitiva, TCC, para pagar tudo que é ruim, né? E mais, mais assim, acrescentar mais virtudes, ou seja, pegar bons hábitos, para mim, digamos assim, ser mais eficiente, e ser a terapia positiva, né? A terapia também comportamental, porque as duas são passos que tu dá, um para não cair, tudo, né? Porque a escada é um pouco rolante, tu não pode ficar parado e tu vai para baixo, porque o que é uma escada rolante? É o rio da entropia, que a gente chama em cibernética, se a gente fica parado, o rio da vida nos deixa para trás, está todo mundo subindo, e a gente fica para trás, a gente não pode parar de pensar, entende? Tem muita gente que até tem uma pensão popular, não posso parar, se eu paro, eu penso, se eu penso, eu grito, porque no momento que tu descobre alguma coisa, como diz o sábio Merlin, daquelas lendas do Merlin, mestre, Merlin, qual é a melhor maneira de ser triste? Olha que pergunta interessante, a melhor maneira de ser triste é aprender alguma coisa, que te dói de saber que tu vem errando em alguma coisa, mas em compensação vai te chamar a responsabilidade para te tentar corrigir isso, se tu não corrigir isso, tu não vai para a vida, mas essa montanha da existência. Quem é, quem é, são os terapêutas? Os terapêutas são professores de alpinismo, eles já viram quanta gente caiu contando as suas histórias, levaram um tombo na escalada, quando perguntaram o Eric Fromm no jornal Le Monde, na França, esse Eric Fromm da Cibernet, perguntaram o que é que tu aprendeu com a psicanálise, que souberam que ele tinha feito a psicanálise, e ele diz assim, eu aprendi uma coisa não muito interessante, mas que eu gostei, diz o que é, que é muito bom botar um pouco de creme no cafezinho. Aí, não é, esse que deu a definição. E dizia, então, como é que o senhor se tornou esse grande homem? Assim, não sei se eu sou grande, mas uma coisa, eu aprendi, cada história, de cada cliente, ele me contava das suas vitórias e suas derrotas ao longo da vida, eu ia colecionando as técnicas para não levar tombo e cair no abismo. eles chamavam, eu chamava aquilo lições de abismo, né, porque eu, então, tirava a regra de como não cair, escalar montanha e diminuir a probabilidade de levar tombo na técnica de escalar montanha da existência. E, ao mesmo tempo, as técnicas se davam certo para subir mais rápido. Então, todo mundo que foi amadurecendo, eu fui aprendendo as regras que nem um campeão de xadrez. A gente vai aprendendo com as regras do campeão quais os lances que a gente dá para ganhar batida, subir na montanha e quais os lances que a gente tem que evitar para não levar tombo. A vida é uma errologia, em termos vulgares, é uma tombologia que o professor de terapia, ele tem uma coleção de tombologias e de exitologias, que é os lances para te ter mais êxito, para atingir um objetivo na próxima vez de sobreviver e viver melhor ao longo da vida. E outra coisa que a gente tem que ter para ter sucesso e todo mundo gostar é não perder a flexibilidade psicossocial. A flexibilidade psicossocial depende do lado frontal. O lado frontal, quando ele está funcionando bem, que a gente chama o verdadeiro eu, o eu por quê? Porque o eu é um rolomei, já dizia, um psicólogo. O eu é uma das belas definições de eu. O eu é uma unidade de percepção, avaliação, uma carga emocional, diz o Piaget, que não tem avaliação que você não tem uma carga emocional, ou você gosta da sua avaliação ou você não gosta, que tem um ponto. Como o Miller Lopes já dizia, até mesmo um ponto, você gosta ou não gosta deles, eu gostei desse ponto. Ou não gostei desse ponto. Então, a unidade de percepção, avaliação com emoção e decisão, ou seja, entrada, processamento com carga emocional e saída. Depois, faltou ali, na definição dele, o toque cibernético, que é a realimentação interna e externa. Um segredo, por exemplo, que já no Budismo eles mandavam o sujeito consultar, o patrão lá, o milagre japonês, é quem inventou essa história de uma caixa de sugestões dos operários, para dizer, cada um podia ter uma ideia boa e se alguma ideia dessas desse mais lucro para a empresa, ele tinha uma participação no lucro. Isso foi um segredo do milagre japonês, uma atitude religiosa que já tinha, já tinha o conceito que tudo tem feedback, que é essa tal de lei do retorno das grandes religiões. então nós temos que ver que essa flexibilidade mental ela tem, ela permite que tu tenha o poder de botar limites no teu entusiasmo, não é? Por exemplo, em amar, porque excesso de entusiasmo pode gerar fanatismo. A princípio causa o John Eccles, aliás, o John Eccles, aquele Arthur Kessler, ele diz que um dos mais problemas da humanidade é o fanatismo que em última análise ele chama excesso de devoção. Quando tu te devota e ama, demado, apaixonado, irracional, por uma causa, tu fica fanático. Tu não pode esperar do amor a alguém mais do que ele pode dar. isso é uma coisa nem de ti mesmo, né? Então, tu achar que tu vai reformar as pessoas no teu amor vai fracassar no amor e na amizade e não esperar também mais do que as pessoas podem dar quando elas te amam, ok? Porque tu tem que gostar de ti para ser sensível ao amor que as pessoas te dão. Quando tu não gosta de ti, né? E o preço que a gente paga quando a gente construiu um amor próprio basado em mérito e petiço lá no inconsciente, está automatizado aquilo, toda vez que a gente, porque a gente fica preso a duas regras, ai de mim se eu não sou perfeito, porque afinal eu sou um ser superior, eu tenho que mostrar para mim mesmo e para os outros que eu sou perfeito. Então, eu tenho que cobrar de mim perfeição, são tiranias de deveres, que o poeta Alain Poe já dizia, o deve cavalga sobre o é como um vampiro roubando todas as suas energias, né? Era o corvo aquele que ficava na janela sondando o corvo do Alain Poe, citado pela Karen Roney, que o maior preço que nós pagamos pela vaidade, não é? De ser, de achar que somos perfeitos ou querer ser perfeito demais, porque uma coisa é desejar a perfeição, agora não cultivar mania de perfeição, porque isso é uma vaidade, não é? Que pode levar para o inferno, como botou um anjo aquele, né? O Lúcifer. Bom, então, quando Platão, por exemplo, estava dando uma festa, não é? E chegou o Diógenos nu dentro de uma barriga, quis ofender o Platão dizendo, o que que te move a dar essas festas suntuosas diz a mesma força que te move a andar nu numa barriga para dizer que tu é o mais desprendido dos homens, só que aqui tu está me acusando que eu sou o mais desvertido dos homens, entendeu? A vaidade, nós temos que chegar a um consenso que nós dois somos vaidosos, né? Temos que controlar a vaidade. Então, o sistema de orgulho é uma vaidade de a gente achar, por exemplo, que a gente vai se especializar em dominar os outros e que ninguém vai nos segurar. Esse é um tipo de vaidade. Outro tipo de vaidade é que a gente vai ter uma capacidade de amar que ninguém vai resistir o nosso poder de sedução, tá? É outro tipo de vaidade e a terceira é que a gente tem uma capacidade de autossuficiência que a gente pode ser desafiado a não precisar de ninguém nem de nada. Não vai precisar, portanto, nem de amar, colaborar, se integrar e nem de agredir, competir e se alvoar. A gente age como um pássaro numa gaiola que sai um lutando pelo amor, sai enquanto abre a porta da gaiola, o outro sai lutando, essa metáfora da Karen Horn, o outro sai lutando pelo poder e um terceiro fica lá dentro quieto num canto do tipo não vejo, não vejo, eu não falo que é meio escatatônico na esquizofrenia e que diz não, eu não preciso de ninguém nem de nada, eu estou aqui orgulhosamente autossuficiente. Os três vão se destruir, entende? Por quê? Porque os três não são como um cérebro humano que tem o poder de botar limite nessas três forças, nessas três respostas emocionais que nós temos. são respostas que a gente dá ao fato de estar alegre ou triste. Se a gente viveu muito tristeza na vida, a gente fica rígido nessas três regras e constrói uma fantasia de glória para compensar de que a gente é um ser superior. E aí, então, fica trancado desses três tipos básicos de distúrbio e personalidade que todos os outros são combinação desses três. fora, aí fica impossível. A gente escolhe uma pessoa, idealiza ela, imagina que vai ser feliz, mas, sim, enquanto a gente não resolver esse problema, esse conflito íntimo central entre o nosso verdadeiro eu que não é orgulhoso, tem noção de limites e bota limite nessas três comportamentos, não idealiza ele, espera mais do que ele pode dar, trazem equilíbrio para escalar a montanha, porque me perguntaram aqui uma vez na Unesco, no congresso, aqui na Assembleia, que um psicanalista botou assim, temos que educar as crianças para colaborar ou competir? Aí, aí não fizeram a pergunta para mim porque me vinham assim como um sujeito, um sujeito que era, na época, fora da casinha, porque eu era contra a psicanálise freudiana, porque a freudiana só pegava esses dois, o amor e o ódio. Aí eu disse, não é? Que nós temos que ensinar as crianças também a administrar o medo, porque grande parte das nossas neuroses é por causa do medo, que é essa terceira coisa, nós temos que aprender também a administrar o medo para ser autossuficiente sem ser autossuficiente demais e nem de menos. ter o senso de quando escalar a montanha sozinho, uns trechos, quando tu tem mais informação e, em outros momentos, quando tu tem que pedir a co-colarização da outra pessoa e outras em que tu tem que fazer valer o teu ponto de vista. Vamos dar um exemplo na família. Pegaram e simularam, assim, mandaram três pessoas, uma fazer o papel de quem sempre discorda, não é? e quer impor seu ponto de vista, sua opinião, seu jeito de fazer as coisas. Qualquer daqueles cinco temas que eu falei na família, sobre sexo, sobre divertimento fora da cama, sobre dinheiro, ele sempre quer impor o seu ponto de vista em tudo isso. Aí pede para o outro dizer, tu vai fazer o papel de uma pessoa rígida que só quer concordar com todo mundo, colaborar e coisa. E a terceira diz assim, tu vai procurar te omitir. Toda vez que alguém perguntar se tu concorda ou discorda, eles dizem, não, eu vou pensar, com licença, tem que ir no banheiro, eles dizem, vamos ver, amanhã eu vou dar uma resposta, vou pensar. Então, quando eles fizeram um simulado de família, assim, teatralmente, imitando, pessoas perturbadas e misturaram com famílias reais de esquizofrênicos, filmaram isso e mandaram da Universidade de Nova Iorque para várias universidades nos Estados Unidos. Os psiquiatras não sabiam distinguir qual era a família de louco, varredo, de atá, daquelas com psicótipo esquizofrênico e daquelas que estavam simulando a esquizofrenia, o que mostra, então, que essa teoria da Karen Rohn, da regra 1, 2 e 3, que também Virginia Satir, lá em Palo Alto, também usa, chama isso, regra 1, 2, 3, regra 1, discorda, regra 2, concorda, regra 3, se omite, quando tu faz qualquer dessas coisas exagerado, tu tá neurótico e se tu se estressa demais, tu fica psicótico. E o Pavlov, lá da Rússia, disse, ó, neurose é obsessão que, de vez em quando, tu tem consciência crítica, porque tu tá obcecado numa dessas três regras, acho que aquilo ali é que vai ser a chave de tu te valorizar na vida, melhorar a tua autoestima, sobreviver, e se tá enganado, tá iludido, tem que ser as três coisas, tu tem que... ...resultado. Doutor caiu lá. Voltando. Ainda tô sem imagem. A Gabi deve estar por aí te ajudando, doutor. Francine colocando que a pedagogia Waldorf é maravilhosa nesse aspecto da competitividade. É muito boa mesmo. Concordo, Francine. Esperando aqui ver se o doutor retorna. Só pra dar um adeus porque já estamos encerrando. Mas incrível, né, gente? Fantástico hoje o programa, né? Opa! Voltou, voltou. Então, em resumo, moral da história, não é? Então, nós temos aí uma prova experimental a nível de comunicação familiar, erros de comunicação, por erros de interpretação do que nós temos que fazer da nossa vida. e isso prejudica aquelas três perguntas. Quem sou? O que eu tenho que fazer da minha vida? E quanto eu valho? Porque aí a gente tem uma noção de valor que fica oscilando entre a autoestima orgulhosa demais, sem mérito real, e também cai no outro extremo, que a gente tem momentos, então, que cai a autoestima também, sem demérito real. cai numa autoestima que pode levar ao suicídio, e que não tem base real, mas a pessoa está ali prisioneira num círculo vicioso, que ela oscila entre um eu orgulhoso e um eu, assim, uma autoimagem, então, gloriosa de si, uma autoimagem desvalorizada de si, que as duas são fantasiosas e obsessivas, e que pode levar para o suicídio nessa fase de queda da autoestima. veja que interessante. E essa mesma coisa foi feita em empresa. Então, a Josefine Klein fez uma experiência de pedir assim, que na empresa, tem uma reunião de empresa, basicamente, eles estruturam assim, tem uma rodada de fatos, depois uma rodada de opinião sobre os fatos, e depois tem uma rodada de tomada de decisão baseada na interpretação, a opinião que corresponde a interpretação que permite mais, digamos assim, previsão do que vai acontecer com a empresa. Pois bem, então, isso aí é o fluxo do pensamento, da estrutura cognitiva, fluxo do pensamento. Então, ponto de vista, opinião, e tomada de decisão, que a gente chama proposta para acordo, para tomarem junto a decisão qual que seria melhor para a empresa sobreviver e para viver melhor, porque sempre os fatos, alguns apontam para perigos evitar e outros para vantagem obter, e na outra ponta saem, então, medidas para ajudar a sobreviver a empresa e outros para viver melhor, crescer. Pois bem, aí eles descobriram que se a pessoa está com aqueles três distúrbios emocionais, só concorda, só discorda e só se omita, as pessoas que estão ali infiltradas desse tipo, que não tem equilíbrio, não tem noção de limite, elas sabotam não só a análise dos fatos, mas depois a interpretação dos fatos e depois a seleção da melhor medida para sobreviver e a empresa crescer e isso destrói a empresa. Então, tem maneira de ver que é importante, portanto, esse modelo e esse programa, está vendo, cibernética, conceitos que geram princípios, que geram modelos, que geram programas para diagnosticar, perigos evitar, vantagens obter, prevenir perigos, não é? Tratar o que está ruim, depois prevenir para não ter recaído, depois aperfeiçoar tudo aquilo que tem oportunidades, que estão caindo de maduro e que se a gente está preparado ali para pensar, a gente percebe que tem uma janela de oportunidades para crescer e ajudar os outros a crescer, que é viver um grande amor àquela empresa, todo mundo consigo mesmo, com o seu departamento, com a empresa como um todo, com a comunidade, sendo um orgulho para a comunidade, aquela empresa, está crescendo, jogando limpo, não precisa jogar sujo, não está tentando subornar o governo, não está tentando massacrar as famílias, entende? E aí, então, fica as três instituições e a harmonia, eficiência de produção nas empresas, eficiência de distribuição no governo, que se não tem esses neuróticos, ele vai fazer uma distribuição justa também, descobrir o melhor negócio do mundo, é não ser patife na hora da distribuição, senão ele vai pagar caro, em cedo ou tarde, vão derrubar esses metidos dominadores que querem decidir mais para si a custa dos outros. E lá, na empresa e na família, o que é? Eficiência de consumo, tu saber a contemplação que os místicos dizem, o que é o tempo? Ausência de contemplação, quanto mais tu está feliz, mais tu fica contemplativo, não sente passado o tempo, vai sentir aquela alegria, pelo simples fato de estar vivo, quando tu está assim, com aquela nutrição sistêmica dos cinco níveis a nível de família, porque aí, essa alegria vai dar o efeito àquele namoradinho no portão, né? Uma hora lá, parece, né? Uma hora ali no portão, duas ou três, parece que foi poucos minutos. O Einstein já dizia, né? O tempo se encolhe enquanto está feliz. Tu diz, puxa, já passou tudo isso, agora o tempo dilata quando está infeliz. Tu vai para a cadeira do dentista e ficar guardando a broca lá, um minuto parece uma eternidade, entende? Então, veja a eficiência de consumo como é importante, nesse conceito de consumo que nós somos receptores, nós temos que ser eficientes na contemplação, saber saborear, isso é a essência da sabedoria. Então, quanto mais a gente sabe saborear, a gente não precisa, né? Grandes, ficar assim, acertando diferenças só no sexo, a gente vai amando de acordo com a idade, quanto mais vai ficando maduro, adulto, as alegrias com a lá minúscula, dos primeiros encontros que é só sexo, né? Elas vão ficando com mais colorido emocional, da alegria, de troca de sentimentos, de ternura, de cortesia, depois troca de ideias, prazer de descobrir leis da natureza, de inventar aplicativos pra gente controlar melhor os fatores de bem-estar e de mal-estar pra melhorar tudo que é bom, né? E troca de, e também inovação, por viajar pelo lado do mundo, como eu já viajei pelo mundo todo, várias vezes, e descobrir que cada povo é maravilhoso, cada um tem as suas descobertas, as suas invenções, né? E a gente inovar, trazer pro Brasil aquela bom exemplo de todos os povos, todos os povos tem que nos ensinar alguma coisa sobre religião, sobre filosofia, sobre ciência, sobre arte, não é? Não é assim? E sobre ética também, né? Tudo isso a gente vai aprendendo esses valores, olha a tabela de valores, valores verdade, valores beleza, valores éticos, que em última análise é bondade, esse amor que a gente cresce, ajuda o outro a crescer, pra gente fazer os outros gostarem de nós. Então, tá aí o segredo, não é pra gente gostar cada vez mais de nós, do enfoque sistêmico. Aprenda um pouquinho sobre isso, a teoria geral do sistema, na prática, a gente chama teoria do controle, porque é a teoria da comunicação, né? Que entende lá, e depois a gente vê como é que a gente controla, fazendo diagnóstico, tratamento, prevenção, e aperfeiçoamento de qualquer tipo de problema. É isso? Fantástico. Fantástico. É a cibernética. Eu lembro. Só o céu. Só o céu. Deus te abençoe. Pois não. Mais alguma pergunta aí? Não. Não. Oi, Gabi. Oi, Gabi. Oi. Mas ele não vai saber abrir só pra mim encerrar aqui o programa. Gente, super feliz com essa possibilidade de trazer tanta informação maravilhosa aqui hoje. Eu anotei, eu amo, né? Eu anotei umas duas páginas aqui de conhecimento assim pra mim começar a modelar, porque essa questão da autoestima, ela é extremamente importante. e esse fundo de conhecimento estruturado que o doutor trouxe aqui pra nós hoje, vocês, muitos de vocês são terapeutas, né? Podem, podem estar aproveitando e ele também deixou dicas. Uma delas é esse livro aqui que eu vou compartilhar agora. Vou colocar só rapidinho aqui numa tela maior. Ó, vamos botar aqui maximizar. Vou colocar esse livro que o doutor trouxe aqui. é Neurose e Desenvolvimento Humano de Karen Horne. Tá na tela, gente, quem quiser aproveitar e copiar, ok? Tá? Eu não sei se vocês estão me ouvindo aí agora. Está com... Acredito que sim. Tem que ser... Maria do Carmo ou a Carme me disse se está vendo aí na tela o livro Neurose e Desenvolvimento Humano de Karen Horne, ok? Tem também em inglês, né? A gente tem aqui ele também em inglês. Neuroses and Human Growth, ok? Muito legal. Esse aqui já fica uma dica aí pra vocês, gente, e eu volto aqui. Foi uma orientação que o doutor me deu aqui. E eu estou voltando aqui, estou voltando aqui para me despedir, despedir de vocês, agradecer o doutor. Gente, essa participação hoje foi tão especial, eu se fosse vocês assistir de novo, porque tem muita coisa fantástica que a gente conversou aqui hoje. Foi uma beleza de programa. Tá, então ok. Então deu pra ver, está tudo certinho. Eu quero agradecer ao doutor toda a audiência que a gente teve aqui nesse horário das 13 horas e também no Facebook que eu compartilhei em vários grupos. esse programa foi muito importante e você pode acessar os demais programas do doutor colocando aqui na lupa no YouTube. Doutor Juarez Calegaro, tem muito trabalho lindo aí. Vou acolher duas sugestões, bem que assim, a Carmen está pedindo pra gente falar sobre insônia e problemas do sono. Eu vou levar essa sugestão pro doutor também. Sobre ansiedade, que o pessoal está me pedindo aqui, eu recomendo que vocês assistam o programa sobre síndrome do pânico, que é bem recente, tá? Eu acho que tem aí um ou dois meses pra trás que a gente falou sobre síndrome do pânico e se falou muito sobre ansiedade e ele trouxe muitas informações técnicas bem importantes ali. Então, recomendo, Maria do Carmo, o pessoal que veja isso aí, tá bom? doutor, vou liberar agora, pedir pra liberar o seu microfone que eu não consigo aqui. Ó, o senhor dá um tchau aí. Vocês encontram na Amazon ou no sebo virtual, tá? Sebo virtual. Porque, isso eu lecionei na universidade durante, né, eu tinha dois anos o curso de teorias e técnicas que eu esperava, um curso de formação de escola e só 5% conseguiam entender porque, na época, havia muita pressão pra eles dominarem a terapia e técnica freudiana. E isso aqui é uma terapia que veio depois. Então, porque ela contestou o Freud dizendo que é possível a autoanálise. Foi a primeira a ensinar que tu pode te autoanalisar, desde que seja sincera. Segundo lugar, ela achava que o édipo não era mais o grande problema. O conflito edipiano passou pelo avanço da cultura a ser substituído pelo pior conflito que tem hoje, que é esse conflito íntimo central entre o verdadeiro eu que tem flexibilidade psicossocial, basicamente, pra simplificar, não é? E esse eu que, quando tu tá com estresse, depressão, ansiedade, tu bloqueia, tu perde a flexibilidade e tu fica rígido com um distúrbio de personalidade porque fica trancado numa dessas três maneiras de tentar sobreviver, só mandando, só obedecendo ou só se omitindo. No início, só mandando, obedecendo com o tempo, se omitindo, vai ficando resignado, que ela chama. O outro, ela chama a solução da relação de um casal que é domínio e submissão. Geralmente, na cultura, era assim, o homem dominava, a mulher se submetia, que agora nem isso tem mais, mas havia muito esse tipo de neurose chamada de dependência mórbida. A mulher, quanto mais ela era maltratada pelo marido, mais ela entrava em estresse, depressão, ansiedade, mais ela ficava trancada na submissão. Isso pode explicar, até hoje, com muita mulher que apanha e coisa, não é que ela goste de apanhar, não é? Como diz o nosso escritor, aquele, ela não tem condição para dizer não, porque ela está em uma autoanulação tão grande que ela não sabe, já perdeu, digamos assim, já não se petifica mais com seus direitos sadios, entende? Está identificada com deveres neuróticos de estar sempre concordando, obedecendo, se submetendo, se sacrificando, entende? É uma coisa muito sutil isso aí, e que a gente pode entrar nesse círculo vicioso e fazer uma dependência mórbida. Eu gostaria de sugerir esse tema também para um programa para o senhor desenvolver, porque a criminalidade dentro de casa agora nas quarentenas tem aumentado muito contra a mulher e eu sinto muita gente preocupada, não sabe como desenvolver esse projeto. Minha filha, que se envolve também com defesa pessoal e defesa da mulher, dizer assim, mãe, é muito difícil, as mulheres não conseguem, parece que tem tijolos amarrados nas pernas, elas não conseguem pensar um mundo diferente, um mundo igualitário, um mundo de direitos e é uma neurose. Mas eu acho que é muito interessante a gente voltar num outro programa, vou deixar a sugestão, o senhor decide aí, tem duas sugestões bem importantes sobre insônia e problemas do sono, que tu pega nessa época também e quero agradecer a sua presença e dizer para o pessoal, tem a Adriana Zechir, agradecendo e dizendo quando é que o senhor vai voltar para o Rio de Janeiro que ela está com saudades, é sua cliente aí, mandou um abraço e o pessoal todo mandando abraço, adorando aqui a participação do senhor hoje, então só para o senhor dar um tchauzinho aí e a gente encerra o programa. Fiquei sem ser o áudio aqui, doutor. É, depende da Gabi aí de novo. Uma vez eu conseguia desativar o microfone, agora deu. Então, é um capítulo do livro da Karen Horn que ela levou 50 anos trabalhando e escrevendo vários livros e fechou a sua vida com esse, né? Ela faz parte da escola de Washington, que é uma que participava dela, o Eric Fromm e o Aristarque Sullivan, que inclusive era contra o eletrochoque, dizendo que o eletrochoque produz imbecis felizes, porque não pensam mais no futuro, que a essência para nós é a gente capacidade, nós temos inteligência para organizar o presente em função do futuro, daquilo que a gente imagina como eu, os trajetórios, cenários, futuros, alternativos, otimistas e pessimistas, e depois selecionar aqueles dos possíveis, os que têm mais probabilidade em termos de crescer e ajudar a outro a crescer, e evitar aqueles erros, trajetórios, cenários, futuros, alternativos, pessimistas, não é? Prováveis, primeiro, tomar uma previdência para deixar eles menos prováveis, e depois aumentar a probabilidade daqueles otimistas de futuro. e iniciar também tudo que é necessário para, digamos, concretizar esse sonho de construir um mundo melhor para nós e para os outros, para as pessoas que a gente ama e que a gente recebe o próprio. Então, em resumo, é isso. Próxima vez vamos falar sobre a dependência móvel, que é um capítulo desse livro da Karen Horn, que é uma relação entre homem e mulher, mas pode ser entre homem também, submisso com mulher dominadora, mas culturalmente o mais frequente é homem dominadora e mulher submissa. E que a gente pode errar já na seleção. Então, é bom você saber como não errar na seleção, selecionar um marido que não tenha essa propensão depois de te maltratar e tu não conseguir sair do círculo vicioso. Tá? Ok? Até a próxima, então. Perfeito, doutor. Muito obrigada. Gente, obrigada a participação de todos. Vamos encerrando, é 14h27. Esse programa fica aqui no nosso canal no YouTube disponível pra você a qualquer momento, né? Deixe seus comentários aí, por favor, é muito importante. E aguardamos, então, doutor, quando vai vir no próximo programa falando sobre dependência mórbida. Amei o tema, com certeza, muito atual, cada vez mais, pelo jeito, né? E a gente consegue mexer com essas questões tão profundas aqui, com tanta qualidade. Um beijão a todos, até amanhã, terça-feira, 17h com o doutor Marcos Dias, da Naturopatia. Um grande beijo a todos. Obrigada, doutor. Obrigada, Gabi. Obrigada, Gabi. Obrigada, Gabi. Obrigada, Gabi.